Música Música Vai pro outro paredão Paredando vovô, marcando presença Céu do estressado Música Olha nós aí Fala só, vai pro lado Só pede outra vez Vai tá no seu lado agora Somos eles Que é prazer em que desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou E aí Chama-se bem Remédio pra desprezação Para os corações de Deus Pra todo casal que sim E o amor está resolvido Acurados, apaixonados E deixando o amor Alonjé da Lúcia, claro, aqui na praça Tô tentando o jogo de me chorar E aí Perdido Um abraço pro parceiro Rafael Então presta a gente aí Um repitozinho Muito obrigado Alonjé da Lúcia, claro, aqui na praça Alonjé da Lúcia, claro, aqui na praça Suí, meu sabor Alonjé da Lúcia, claro, aqui na praça